Uma mulher de 27 anos, ela foi presa pela polícia militar lá na cidade de Ouro Fino, no sul de Minas. Suspeita de cometer crimes de estelionato na cidade. Um idoso de 78 anos contou para a polícia que a suspeita teria ido até a casa dele dizendo ser uma funcionária de uma agência bancária. Ela ainda teria dito que precisaria levar o cartão de crédito dele, que supostamente havia sido clonado. Mas é claro que era tudo mentira. Vamos ver, balança aí. Essa mulher que aparece na imagem, sendo conduzida pela polícia militar, é uma golpista. Ela tem 27 anos e foi presa por tentativa de estelionato em Ouro Fino, no sul de Minas. A denúncia partiu de um idoso de 78 anos que contou para a polícia que havia suspeitado de uma mulher que tinha ido até a casa dele se apresentando como uma funcionária de uma agência bancária. Ela dizia que havia ido até o local para buscar um cartão de crédito do idoso que havia sido clonado. Durante rastreamento, a polícia conseguiu encontrar a suspeita, que em conversa com os militares, acabou entrando em contradição quando foi questionada sobre o que estava fazendo na cidade. Uma moça muito fria, cheia de uma conversa muito preparada, falas desencontradas, mas com a experiência do sargento Peçanha, com sua expertise, conseguimos colocá-la em contradição, em conversa com ela. E ela acabou confessando que ela fazia parte de um esquema. E esse esquema, uma pessoa ligava para as residências, informando que havia sido realizada uma compra, só que essa compra foi negada pelo banco e que a empresa do cartão iria enviar uma pessoa e esse representante, conforme as indicações dadas pelo telefonista, que é colocar o cartão num envelope, anotado no protocolo, iria entregar para essa portadora do cartão, que nada mais era do que um partícipe do delito estelionatário. Então, o telefonista induzia a pessoa a erro a entregar o cartão para outra. Diante dos fatos, nós iniciamos as nossas diligências, conseguimos localizá-la, e aí indagamos, 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 e ela, muitas das vezes, aquelas conversas desencontradas, eu não sei, não, não sei quem é a pessoa. Só que diante dos fatos, nós a conduzimos para o pelotão de polícia militar. Depois que a mulher confessou que de fato fazia parte de uma organização criminosa, os policiais foram até o local onde ela estava hospedada. A história dela, que havia chegado de manhã, não batia. Então, de imediato, nós começamos a fazer contato com os hotéis e pousadas de Orofino. E no primeiro contato, a pousada do Dom Paolo falou, não, essa senhora teve sim a entrada aqui. Aí nós, de imediato, deslocamos a pousada e, ao adentrarmos no quarto, lá arrecadamos cinco maquininhas de cartão. Ao consultarem a procedência das máquinas de cartão encontradas no quarto, os militares constataram que várias transações já haviam sido feitas com cartões de banco, provavelmente de vítimas de estelionato. Outro fato que chamou a atenção dos militares foi o nome de uma empresa que constava em uma das máquinas de cartão apreendidas. Foi muito interessante o seguinte. A maquininha, o nome fantasia, ela é cabareta assim. Agora, você imagina o camarada. A suspeita, que já tinha outras passagens pela polícia, foi levada para o presídio de Santa Rita do Sapucaí. Essa moça, é o que ela nos relatou, mas havia outras inserções no sistema, nós não acompanhamos, mas ela havia sido presa, pelo mesmo motivo, no estado do Paraná. Lá não ficou preso, escapou. Mas Minas Gerais é Minas Gerais, né? Aqui é diferente. Aqui é diferente. Eu gostei desse policial aí, gente boa, esse policial militar aí, hein? De ouro fino. Policial, gente, como é que chama esse policial aí? Consegue ver aí? Soldado Diego da Silva Rocha, cara bom de serviço, hein? Soldado Diego aí, em ouro fino. Soldado Diego aí, em ouro fino.